Toda vez que eu viajava pela estrada, de longe eu avistava a figura de um homem Que corri, abri a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Toda vez que eu viajava pela estrada, de longe eu avistava a figura de um homem Que corri, abri a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Tchau Tchau